Fala meu candidato! Nesse vídeo eu vou te ensinar como conseguir de 10 mil a 100 mil reais de doação. Isso mesmo! Eu sei como muitos políticos conseguem doações e a maioria dos candidatos não. Então por isso eu resolvi abrir esse segredo. Que não é bem um segredo, é uma técnica. Bom, agora que a sua mensagem de campanha já está feita, isso se você assistiu a minha série de vídeos de como construir uma narrativa que vença a eleição. Se você não assistiu, vou deixar o link da playlist aqui embaixo, tá? Vamos agora falar de um pilar do tripé da política que é muito importante, o dinheiro. Que muito se fala sobre dinheiro em campanhas políticas. A maioria diz que é preciso muito dinheiro para se eleger. E eu estou aqui para te provar que é possível fazer uma campanha digna, mesmo que você não seja rico ou milenário. Basta apenas uma estratégia bem definida para você conseguir o dinheiro. Eu sou o Carlos Caiota e ajudo candidatos de bem a se tornarem políticos vitoriosos sem gastarem rios de dinheiro. Tá preparado para saber como que os políticos profissionais conseguem tanto dinheiro de doação? Eu chamo essa técnica de 10 em 100. Ela vai te ajudar a captar recursos de forma rápida e ainda conseguir apoiadores para a sua candidatura. Lembre-se, as contribuições de campanha são o combustível que enche o tanque que a sua campanha política precisa para ir para qualquer lugar. Primeiro, eu quero que você pense em uma pessoa que vai te apoiar durante toda a sua campanha. Mas não pode ser qualquer pessoa. Ela precisa ter dois requisitos. Ser reconhecido e ser influente na sua cidade ou no estado. Eu chamo essa pessoa de PD. Pessoa de destaque. Atenção, a PD é peça fundamental. Você só vai conseguir dinheiro com essa estratégia se você tiver o PD certo. Se não tiver, não adianta, não vai rolar. Simples assim. Mas também não é possível, né? Que você, candidato articulado, não tenha uma pessoa dessas. Enfim, essa pessoa de destaque vai atuar como anfitrião. Ele também precisa conhecer as pessoas que podem e farão uma doação de pelo menos mil reais cada uma. O PD pode ser um empresário local, um amigo, um parente, ou até outro político, um vereador, um prefeito. Por que não? O próximo passo é organizar um evento com apenas 10 convidados. Mas, Caioda, só 10 pessoas. Parece pouco, mas é tudo estratégico. E, Caioda, onde vou arrumar 10 pessoas que possam doar mil reais cada? Calma! Que é aí que entra o PD. Ele vai ser a ponte entre você e os doadores. Não é um evento político que vai chamar tio, tia, mãe. Somente quem vai doar e tem condições de doar os mil reais. Lembrando que os convidados, eles são convidados pelo PD e não por você. O seu evento não pode ser em qualquer dia e horário. Isso influencia na participação das pessoas e você vai precisar estar atento a esses detalhes. Para essa estratégia funcionar bem, você vai precisar fazer um café da manhã ou um almoço. E ele deve acontecer durante a semana. Mas por que, Caioda, durante a semana? Porque é mais fácil levar as pessoas a essas reuniões durante a semana do que à noite ou no fim de semana. Se for um café da manhã, não agende para uma segunda-feira, por exemplo. Se for um almoço, não agende para uma sexta-feira. Ó, terça, quartas e quinta, eles são os melhores dias. Confia em mim, meu candidato, que eu sei o que eu estou te dizendo. Seguiu os três passos? No dia do evento, você e o PD vão sentar um do lado do outro. Se for em algum restaurante ou cafeteria, procure para um espaço reservado. Você com certeza vai querer privacidade. Depois que os pedidos dos garçons forem feitos, o PD apresenta você ao restante dos participantes. Você faz uma apresentação rápida sobre quem é você e por que você está se candidatando. Atenção aqui, meu candidato. Agora é a sua hora. Lembra da narrativa? Tudo gira em torno dela. Você vai precisar estar com a sua mensagem pronta para convencer as pessoas. Você vai precisar vender o seu ideal. Mostrar para eles o que você vai fazer. Quais as soluções você vai trazer. Uma dica aqui, nada de fazer aquele discurso de uma hora. Seja breve, direto e objetivo. Depois que você se apresentou, tenha uma volta na mesa e converse com cada convidado. Permitindo que eles também se apresentem e façam perguntas a você. Assim você ganha tempo. Até você falar com todo mundo, a comida já vai ter sido servida. E você estará com a sala cheia de possíveis doadores. E o mais importante, eles conhecerão você e o que você planeja fazer quando for eleito. Agora é a hora do PD brigar. Ele ou ela se dirigirá aos convidados, dizendo que adorou o seu projeto, as suas propostas e tudo que ouviu de você. E que ele vai fazer uma doação de mil reais para a sua campanha ali mesmo. Mas ele tem que doar de verdade. Com isso, o PD vai encorajar todos os outros a fazerem o mesmo ali na hora. Percebe como foi construída uma estratégia? Os convidados vão se sentir meio na obrigação de doar também. Se todos os dez participantes doarem mil reais, sua campanha acaba de arrecadar dez mil reais em uma reunião de café da manhã ou almoço. Que não deve durar mais do que uma hora, uma hora e meia. Ao mesmo tempo, suas únicas despesas são custos de comida. Vamos lá, se vai chegar a duzentos reais, sua campanha acaba de faturar nove mil e oitocentos reais. Café da manhã agradável, hein? Um outro detalhe é que como o PD conhece pessoalmente e convidou todos os participantes, convidados são deles. Ele deve deixar claro que as doações serão recolhidas até a conclusão dessa reunião. E caso a pessoa quiser doar durante os dias ou depois, ele, o PD, ficará encarregado de receber essa doação. Calma que eu já vou falar como que vai pegar o dinheiro. Você deve estar pensando assim, será que as pessoas realmente vão me dar mil reais? Bom, você não precisa pedir mil. Você pode reduzir o valor para quinhentos ou até mesmo duzentos e cinquenta. Mas eu não iria abaixo disso. Na verdade, eu não gostaria que você pedisse menos de quinhentos reais para cada um. Mas você conhece a sua comunidade melhor do que eu e sabe que dá ou não dá para pedir. Presta atenção. Só não abaixe o valor porque você tem vergonhinha de pedir. Para com isso. Candidato que tem vergonha de pedir dinheiro não serve para fazer campanha política. O medo e a vergonha vão fazer você deixar muito dinheiro na mesa. Que com certeza vai fazer falta na sua campanha. E atenção, meu candidato. O objetivo dessa estratégia aqui é arrecadar rapidamente uma grande quantidade de dinheiro. Ó, pensa comigo. Dez pessoas vão te doar mil reais. Aumenta dez mil reais rapidamente. Se você realizar dez dessas reuniões, sua campanha poderá arrecadar cem mil reais rapidamente. Que é muito dinheiro. Dá para fazer sua campanha, concorda? Se você não acredita que esse método funciona para você, experimente. E siga o passo a passo como eu te expliquei. Você provavelmente vai ficar surpreso com os resultados. Ó, eu tenho cada história para te contar. Não vou falar aqui, senão esse vídeo fica aqui de duas horas. Mas, assim, faz as suas adaptações. Você pode fazer café da manhã na sua casa também. Pode tentar fazer com um número menor de pessoas. Enfim. E você pode até estar se perguntando. Caiota, isso é fora da lei? Não, jamais. A pessoa pode doar via baquinha eleitoral. Se você tiver nessas eleições agora de 2022, a partir do dia 15 de maio você já pode começar a agilizar. Olha o que está escrito no site do TSE. Não existe limite de valor a ser recebido pela modalidade de financiamento coletivo. Entretanto, as doações de valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10 somente podem ser recebidas mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado em nominal. Então tá aí, respondi a sua pergunta. Lembrando que essa estratégia é apenas um componente de um plano de captação de recursos bem-sucedido. Bom, é isso meu candidato. E se você quiser saber mais sobre as estratégias, o passo a passo e tudo que envolve uma campanha política, eu vou deixar aqui e também aqui embaixo o link da minha mentoria, onde você vai ter a oportunidade de ter um estrategista político te ajudando e te orientando na sua jornada eleitoral. Ah, se inscreve aqui no meu canal também para acompanhar a série de vídeos sobre como vencer uma eleição. E se você tiver dúvidas, deixa aqui embaixo porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos para que você, candidato de bem, ocupe de vez o seu lugar na política. E abraço! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho